Mostrando o lindo pôr do sol e mandar um alô para Manuel do Rosário em Petrópolis. Alô Alage, alô Iraci. E aqui é mostrando o lindo pôr do sol, viu pessoal? Mostrando o lindo pôr do sol, das pontas das pedras, o sol já entrando ali. E só aqui, só Rafael Urraio mostra as melhores publicações aqui de nossa cidade. E vamos dar um alô para meu amigo Manuel Carlos Popular Marquinhos, né? Marquinhos, irmã de Cristina, de Deusa. Alô Ivani, aquele abraço a todos vocês, viu pessoal? Que sigam minhas publicações. Mostrando o lindo pôr do sol, alô vocês aí na Nova Iguira, na Reca Velha. Alô vocês de Barra do Rio Grande, São Paulo, Rio de Janeiro. E aqui mostrando o lindo pôr do sol, das pontas das pedras aqui em Chiquichico, certo? No nosso destino. E aqui é Rafael Urraio. Desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Meus conterrâneos chiquichiquenses que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Alô Antônio Galdino. Alô Milton. Antônio Galdino está no Rio de Janeiro, Niterói. Alô Renato Norasco. Alô Du, alô Rose. Alô João Antônio Populazeira. Alô Adriano Brito. Alô Ramon Oliveira. Brigador do Santo. Domingo Alves. Meu primo Ronaldo Rodrigues. Pessoal aí, meus parentes que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aqui é Chiquichico e aqui é Rafael Urraio. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão em Salvador. Alô minha amiga Denilza, em Minas Gerais. Alô professor Raimundo. Mandar um alô também para meu amigo Lolita. Amazio Lolita. Alô Amazio Lolita, aquele abraço. Alô Milano Oliveira, aquele abraço também. Alô Cine do Gás Miranda, Danilo. Pessoal que se liga nas minhas publicações. Do Gás Miranda. E também mandar um alô para Célio do Gás. Ali do saudoso Genevaldo ali na Travessa do Esporte. Alô Célio. Alô Margarete. Alô Antônio Juvenal. Pessoal de Pupiara, Gentil do Ouro. Cadeirão do Ouro. Aquele abraço a todos vocês. Seguem minhas publicações. E aqui, pessoal, mostrando a orla ali. O Kiosk da Tânia e o Boteco do Bolinha. E aqui está a movimentação. Está boa, viu pessoal? Sossegado. Muita gente aqui. Curtindo o lindo pôr do sol. Desde já agradecer a todos vocês que, durante esses anos, vêm me acompanhando aí nas redes sociais. Mostrando ali a nova diplomata. A diplomata, né pessoal? A canoa da minha infância existe. As outras já saíram de circulação. Já vi aqui a diplomata e a sumara. Ele é canoa da minha época. Diplomata. Valeu, pessoal. Vocês que curtem aí meu canal do YouTube. Rafael Meira da Oliveira. Obrigado. Por estar curtindo essa repostagem. Alô, meu amigo Agel. Da Rádio e TV Nova da Cidade de Erecer. Um abraço, meu amigo. E aqui é Chique Chique. Alô, Rogério Sena. Alô, Delido. Alô, Lívia. Alô, Yasmin. Alô, Antony. Em Itu, São Paulo. Pessoal que estão na Grande São Paulo. Alô, Francisca. Alô, Iracy. Aquele abraço a Iracy. E aqui está tudo bem. E aqui está tudo em paz.